6 e 10, no máximo. Arruma umas coisas pra casa, Tiango, né? Não, é que chegou roupa. Minhas roupas da Shein chegaram. Inclusive, depois eu mostro pra vocês, é porque se eu mostrar agora não vai dar tempo. Mas, beleza, a gente vai num evento. E nesse evento, eles mandaram roupas pra gente ir com as roupas desse evento. Só que a minha roupa não serviu. E aí eu não sei se eu posso ir com outra roupa a não ser essa. Eu não sei se eles vão me mandar. Enfim, eu só tô continuando me arrumando pra, tipo assim, caso eles falam, você tem que vir agora, eu tá pronta, entendeu? Mas eu não sei se eu vou poder ir, provavelmente, sem a roupa que eles querem. Ai, confio. Eu tô muito mal que não confio. E ainda eu mandei minhas medidas, véi. Eu mandei minhas medidas. Tipo assim, não mandei nem, tipo, era P, M ou G ou vestido, não. Eu falei, olha, aqui são essas medidas. Aí você vê, né? Porque cada tamanho tem uma forma. Ah! Enfim. Aí eu abri uma live. Até amanhã. Até... O que é uma péssima ideia também, porque eles tão mandando mensagem pra fazer. O que é uma péssima ideia também, porque eles tão mandando mensagem pra fazer. Ah... Pouco é isso. Ah... Pouco é isso. Olha, reverso. Será, gente, que eu vou entrar em alguma house? Não sei. Ficou grande ou pequeno? O da Malu ficou grande e eu fiquei pequena. Ela pediu o alfinete aqui. Obrigada, Fernanda. Obrigada, Vitória, pelos presentes. Muito obrigada pelos presentes. Fernanda e Vitória. A gente precisa fazer um encontro. Cabelo lindo. Obrigada, eu lavei. Aí eu tô fazendo o que eu sempre faço, porque é a única coisa diferente que eu sei fazer com o cabelo. E eu tô fazendo com a chapinha, porque eu vou mais rápido com a chapinha do que com o Babyliss. Porque eu tenho mais prática. Noa, Vitória. Quando que vai começar a casa? Eu não sei ainda, gente. Porque... A Amanda quer fazer um mistério pra gente. Eu vou contar bem a verdade pra vocês. A Amanda tá fazendo um super mistério, porque ela não quer contar quem vai, e ela não quer contar... o que dia que começa a casa. Até agora, a única coisa que eu sei é que a Pri, a Malu e eu vamos. Mas também não sei quando, não sei se a gente vai ficar a casa inteira. Porque ela também decide nossos dias, geralmente, né? Se a gente não tiver vento, essas coisas, ela decide. Até quando a gente fica, então eu também não sei. Tipo, né? A casa é passada, eu entrei depois, porque a gente já fez a cirurgia e tal. Então eu não fui... Eu fui fixa, mas só da metade pro final, né? Então eu não sei. A Amanda, do jeito que é... Nossa, se ela avisar, tipo assim, é amanhã a casa, e a gente tem que sair correndo, juro. Eu vou ter que pegar as roupas de alguém. Enfim. Aí eu já fui na Twent, como é? March 25. Que é mais conhecido como o 25 de Março. Incrível, né? Pra mim é a Disneylândia. Pra mim é um mundo, assim, incrível. É um mundo à parte, é o 25. Só que tava um caos, que eu tava muito cheio. E aí eu queria ver... O que que eu... Eu fui ver? Eu fui com a Gabi ver coisinha pra decorar a casa dela. Tô em live. Não deu certo. E agora? Não sei. Eu mandei mensagem, perguntei pra eles o que que eu faço, se eu posso ir com outra roupa, com uma roupa minha. Aí ele falou, eu vou ver agora o que a gente vai fazer. Tô continuando me arrumando, né? Você quer que eu... Tente de ouvir pra colocar? Não! É... Tipo assim... Ela não... Ela serviu daqui até aqui. É a que não passa de jeito nenhum no meu quadril. Quando eu vi... Não passa no meu quadril. Eu não quis nem te falar, tava no Tinta. Ah, então. Não passa no meu quadril. E o espelho? E o espelho? Não, mas vai ficar onde? Calma, senhora. Calma. Tá. Desculpa, desculpa. O que que acontece? A gente comprou o espelho. A minha mãe, a gente queria muito o espelho de corpo inteiro. Porque aqui a gente só tinha o espelho aqui da minha penteadeira. Que é uma bola. E que não dá pra ver o corpo inteiro. Aí a gente falou, não, vamos comprar o espelho de corpo inteiro? Vamos. Decidimos, compramos. I want it, I got it. Você não grava mais vídeo caderno? Não, tô gravando mais vídeo, né? Porque eu tô com... Faz quatro dias que eu não posto TikTok. Mas eu vou explicar o porquê. Eu vou explicar o motivo que eu tenho a minha justificativa. Eu perdi todos os meus sasquinhos porque eu troquei de celular. Porque eu peguei outro. Aí eu perdi todos os meus sasquinhos. Aí eu preciso gravar. Só que eu não tô tendo tempo pra gravar. Mas eu vou arrumar tempo. Mas eu não tô tendo tempo ainda. Então... Tá, e a gente comprou o espelho. Aí... A gente não sabe onde põe essa bosta desse espelho. Porque não tem lugar nenhum na casa que caiba o espelho. Porque ele é gigante. E aí eu acho que vai ficar solto lá no escritório. E aí quando eu precisar tirar uma foto, eu coloco ele aqui na minha porta. Vai ser tipo isso mesmo. Pegou com o celular. É o... Quatorze. Quero lá, você trabalha? Aqui, ó. Meu trabalho, entendeu? Tô fazendo live. Sou streamer. Ok? Só faço live que eu não tenho ir pra escola. Caramba, mas vocês estudam também o dia inteiro? Toda dia que eu abro live, qualquer horário. Eu posso abrir live duas da manhã. Ah, eu tenho que ir pra escola. Desculpa, tchau. Isso aí é desculpa, né? Pra vocês não ficarem na minha line. Fala sério. Não tem problema, eu faria o mesmo. Evento de que? Eu não sei se eu posso falar, mas ela é um desfile. É um desfile que vai ter. E eu nunca fui em desfile. Acho que eu vou me sentir super confortável, entendeu? Caralho! Fernanda, manda muito. Fernanda, você acredita que só você... Não, a Vitória também já me mandou. Você e a Vitória são as únicas que me mandaram aquele leão. Que faz... O melhor presente de todos. E a barreira, óbvio. Priscila também vai nesse evento? Eu não sei, acho que não. Ela ia na 25 hoje com a gente. Só que ela não acordou. Sei lá. Não respondeu? Qual é a marca dessa caixapinha? Gente, ela é muito boa, tá? É a Typh Fox Ion 3. Ela é muito boa, juro por Deus. Tipo assim... Deixa o meu cabelo... Ela desliza muito fácil no cabelo, sabe? E ela é fina pra fazer caixa incrível, mas pra alisar também, óbvio. Você tá atrasada muito. Vocês podem me falar, inclusive, que horas são? Que aqui não dá pra ver que horas são. Eu tenho que sair daqui 18 e 10, eu acho. É. Não sei, 18 e 10. Mas terminando meu cabelo eu consegui rápido. Beijo, maineis, lindas. Obrigada, Vitória, pelos chocolates. Vocês viram como eu faço rápido no meu cabelo? Não sei. Eu acho que umas 300. Esses dias a gente pegou pra ler umas coisas nada a ver. Foi muito engraçado. Tem umas muito boas. E eu descobri que a Pri tem um watchpad assinado. E você provavelmente também, né? Caralho! Com a boca! Desculpa! Nossa senhora! Obrigada! Nossa, que presente bom! Obrigada! Quem foi que mandou? Foi a Vitória, né? Foi a Vitória. Vitória, eu te amo, você sabe, né? Águia! É a que é o Gavião. Os dois me lembram o Corinthians. Que bosta! Você namora a Priscila. Foi uma afirmação, mas... Tudo bem. Tá, agora eu vou fazer a maquiagem. Tá, agora eu vou fazer a maquiagem. Você não se tensão de cílios? Sim! Mas bem naturalzinha, né? Fala sério. Eu faço com a mulher do meu bairro, que eu não tô com ela preenada na minha vida. Carol, abaixa aí. Pera aí. Pera aí, pera aí, pera aí. Você vai colocar aqui? Sim. Pera aí, gente. Vai. Se você for isso aqui... É, realmente. Onde você tá pensando em colocá-lo? Você tem que ser perto de uma tomada, senhora. É, tem uma tomada ali também. Por isso que eu tinha falado ali. Pera aí. Tô muito atrasada. Tem que tirar essa caixa daí. Não vai caber, né? Não. Vai ficar assim. Então nada a ver, mãe. Não vai caber no meu quarto. Tá, aí você mostra pra galera. Ixi. O quê? Tá tombando. Tá, porque eles mandaram um negócio aqui, mano. Acho que ele vai ter que ficar lá no escritório mesmo. Hum? Eu tenho que ficar lá no escritório mesmo. Daqui, eu ponho. Eu ponho. Então não precisa ponho, né? Não, acho que eu ponho, pelo amor de Deus. Porque se eu pegar... Vai. E se colocar aí no meio? Nada a ver? Meu medo é Frederico. O quê? Tira aí. Vai. Pronto? Aham. Mas não entra aqui, não. Mas eu ponho atenção. Mas ele não fica, né? E se eu tiver esse pé aí? Você tá louca com ele, irmão? Eu não deixaria aqui, não. É, achei nada a ver aí também. Onde a gente vai pôr esse pé? O melhor lugar é aqui. É. É aí mesmo. Eu falei pra você. Deixa eu mostrar aqui primeiro e... Tá. Oi, Pri. Você vai no evento ou pra ir? Calma, passei isso. Agora eu vou passar isso aqui. Que horas são, gente? Que horas são? Ai, meu Deus. Que horas são? Que horas são? 17,50 vezes. Ok. Tem exatamente 20 pro menor. Pra mim, eu já consigo. Fácil. Eu já consegui muito menos, sabe? Por que que eu não conseguiria? Não é mesmo? É mesmo. E você vai voltar tarde. Carol, quem é Caio? Gente, quem é Caio? Por favor, alguém me responde quem é Caio. Eu só queria saber quem é Caio. Eu também não sei. Caio? Caio? Quase. Falei. O dedo é ali. Au! O espelho quase caiu. Nossa, juro que eu entrei em... Meu coração. Obrigada. O espelho quase caiu. Aí minha mãe falou... Tá vendo? Eu falei que o Fred ia derrubar. Fui eu. Não grava. Eu fui fechar a porta e o pé tava bem na porta. Assim, ó. Aí eu empurrei. E o pé fez assim. Nossa, minha caceta. Cara, o cara tem 15 minutos. Ok, ok, ok. Skincare não deixa de fazer, porque senão, né? Vitória, muito obrigada pela baleia. Ela é linda demais. Skincare não deixa de fazer, né, pessoal? Vamos lá. É muito prático esse primer, porque é só literalmente um bastão e você só passa. Mas é um produto prático. E é da Simple Organic, caso alguém queira saber. Tô amando misturar duas bases. Que é a da Nina Secrets. Com a da X-Sater. Porque as duas juntas dão um tom ex-dato da minha pele. Quando for seis horas, vocês me avisam. Me maçeta com pressão. Me maçeta com pressão. Ó, a base é o que mais demora pra fazer. Porque se não fizer certinho, fica todo manchado sua pele, né? Então, tudo bem eu demorar um pouquinho mais na peça. Quero eles bem longe. E você vai voltar tarde. E você vai voltar tarde. Ficar com vontade. Tá. Terminei a base. Agora, corretivo. Três minutos. Ok. Tô me sentindo naqueles... Como é que fala? Challenge do... YouTube. Que você tem que fazer maquiagem muito rápido. O que eu consigo fazer em três minutos? Eu consigo ser rápida. Gente, ela falou que ia sair às oito e dez. É, então. Só que eu não posso sair sem saber o que eu faço com a minha roupa, né? E assim, até agora ninguém me respondeu. Então, eu quero ficar pelo menos pronta às oito e dez. E aí, eu espero alguém me responder o que eu faço com a minha roupa. E aí, se eu me atrasar, a culpa não é minha. Porque, né? Eu estou pronta às oito e dez. Me mata. Com pressão. Um ano amanhã. Quero eles hoje. Tá. Tá, tá, tá. Dois minutos. Beleza, 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 beleza. O que eu faço agora? O que eu faço agora? Para de falar que eu tenho que ir rápido. Eu tô de boa. Dez minutos tá suave. Já fiz toda a minha pele. Beleza, gente. Dezoito horas. Não precisa mais me avisar que horas são. Por favor, não me avisem. Porque, se não, eu vou me sentir pressionada e eu não vou conseguir fazer. O meu instinto rebelde fala, tipo, tá. Calma. 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 Vocês estão mais esperado que eu? Falta um minuto, gente. Calma, inferno. Doito horas. Beleza. Doito horas. Gratidão pra quem avisou. Não precisa mais avisar, porque senão eu vou ficar me sentindo pressionada. Não me avisa mais. Tá de boa. Tá suave, irmão. Tá suave. E você vai voltar tarde. Caramba, essa música tá na minha cabeça. Ai, que bonitinho. Anastasia Beverly Hills. É a minha boca que tá andando na agonia. Ela branca. Obrigada. 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 Pra atender o absoluto. Eu vou fazer minhas sobrancelhas essa semana. Gente, talvez amanhã eu vá pintar minha unha. Vocês preferem que eu pinte de preto ou branco? Me ajudem. Preto ou branco? Hein? Hein, 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 hein? Branco, preto... Branco. A gente tem que entrar em consenso. Branco. Eu tenho que entrar em consenso. Eu vou fazer o básico. Fui ver que horas é, não. Tá suave. Calma, que agora é uma hora bem... Decisiva. Calma, calma. Não sei se eu gosto De fazer o outro É assim eu gosto Tá vendo? Agora assim eu não gosto não Tá vendo? Calma. Vai ser isso? Eu acho. Caralho. Porra. Vai. Mano, uma pessoa míope tá fazendo isso aqui sem lenço. É muito difícil, meu Deus. Ainda mais que esse é o meu olho que eu sou muito cega. Tá, vou arrumar isso aqui ainda. Esse aqui tá mais fininho, né? Eu vou engrossar isso aqui. Fiz bosta. Ih, fiz bosta. Não, consertei a bosta. O que é sobre isso, sabe? Pronto. Aí eu venho com isso aqui, arrumo aqui. E é isso. Tá igual. Deixa pra mim. Tá. Por quê? Enfim essas coisas aqui. Eu não tô achando bom. Mas vai ser isso aí. Um beijo da minha. Anunciou? Anunciou a casa? Anunciou? Ah, aonde? Anunciou a casa? Anunciou? Anunciou? A data? Que é isso que eu queria saber. Anunciou o quê? Amanhã vai revelar a data não. Nossa, é estranho, né? Porque da outra casa a gente não fez assim. Tentando só, a gente não fez assim. Tentando só a gente para ela. Tá aí? Tentando só. Tentando só. Bacana, dia 13 Ou seja, domingo Que bacana, Amanda Obrigada mesmo por avisar Menos de uma semana antes Realmente, gratidão eterna Tô brincando, gente Tá, então vocês na casa Querem me ver de unha preta ou branca Fala sério Gente, vai ser esse olho Eu vou ver que roupa que eu vou ainda Pra ver o batom que eu coloco E agora eu vou ligar Pra ver o que ele fala Pra tipo, qual que é A roupa que eu posso ir Porque eu preciso sair Preta Beleza Vou passar preta então Eu acho Gente, amo vocês Obrigada Foi uma live curta Mas só pra vocês me arrumarem comigo Não sei se eu me arrumar com vocês Amo vocês Um becho Dependendo da hora que eu chegar Eu acho que vou chegar tarde Então Live amanhã Eu vou fazer live amanhã Que amanhã eu vou ficar mais em casa É isso Amo vocês Mais em casa Amo vocês O que é isso?